traz, né? Seguindo em frente, companheiros, vamos tratar aí do nosso tema central aí que está destacado aí no nosso título, né? Que é o seguinte, foi descoberto aí na Ucrânia laboratórios de preparação de armas biológicas que estavam sendo mantidos pelos Estados Unidos, né? Muita gente está falando, inclusive, que existe uma possibilidade de que o próprio coronavírus tenha sido desenvolvido lá e tudo mais, né? Mas, assim, ainda que não dê para saber exatamente do que se trata, né? Houve uma afirmação aí por parte da chancelaria russa de que esses laboratórios biológicos representam perigo para toda a Europa, né, Uriah Alcate? É, eu acho que vale, tipo, a gente dar algumas informações, né? O que aconteceu foi que a Defesa Russa aí, né? Embaixadora de Defesa Russa, ela denunciou, né? A criação desses laboratórios, na verdade, é um projeto, né? É o projeto UP que está sendo tomado lá na Ucrânia, que é literalmente a produção de armas biológicas. Quando a gente fala parece que não é verdade e tudo mais, mas essa pesquisa, a UP4, ela utiliza aves migratórias com o objetivo de torná-las recipientes para transferências de patogênios modernizados das doenças mais perigosas do mundo, né? Como a gripe H5N1, né? Que tem uma letalidade aí de 50%, como a peste, como várias outras que estão sendo estudadas para serem tornadas aí armas biológicas, né? Querem lançar um monte de pássaro aí nos russos e nos chineses em toda a Europa aí, para você controlar o leste europeu, o oriente e tudo mais, matando todo mundo de doença. Inclusive, né? Uma representante norte-americana teve que admitir, depois que esses documentos secretos foram vazados, que realmente existem algumas instalações, né? Ela não falou abertamente quanto ação e tudo mais, mas dá para ver que esse projeto, né? O nome correto dele é UP4, para os companheiros que quiserem pesquisar, dar uma olhada e tudo mais, porque a gente sabe que as informações aí são muito importantes para a gente analisar bem a situação, mas mostra a realidade. Os russos, eles invadiram o território ucraniano e tudo mais, começaram esse conflito, porque estão colocando aí um monte de laboratório de arma biológica de uma letalidade gigantesca do lado do seu país, colocando mísseis. É um negócio, assim, é muito criminoso, né? O pessoal gosta de falar que os russos, eles matam muita gente, eles estão matando os ucranianos e tudo mais, mas finalmente eles estão destruindo, né? E desvendando aí mais pesquisas nefastas do imperialismo. E estão impedindo, por exemplo, que eles criam uma nova covid. Porque é basicamente isso que eles estão fazendo. Uma gripe com 50% de letalidade. Eles estão preparando as aves para elas conseguirem transportar essa gripe. Você vê, quem que faz esse tipo de coisa? São os russos? São os chineses? São os países atrasados? Não. É o imperialismo. É por isso a importância da gente defender a ação russa na Ucrânia. É uma coisa fundamental, companheiros. É uma coisa que qualquer pessoa aí que se considere até mais libertária, liberal, de esquerda, que defenda aí os direitos da vida, né? As pessoas poderem viver, as pessoas não serem destruídas aí pelo imperialismo, precisa ser contra esse tipo de coisa. Uma pesquisa muito reveladora. É importante a gente denunciar aqui como fez o chanceler russo, né? A chancelaria russa, perdão, né? Que disse que isso daí representa um perigo para toda a Europa. E, finalmente, representa um perigo para o mundo inteiro, né? Isso só mostra, assim, a ponta do iceberg do que o imperialismo está fazendo. Está corretíssima a posição dela, né? Ela colocou que... O nome dela é Maria Zakharova. Espero que você está falando o nome dela corretamente. Mas ela colocou que eram desenvolvidos patógenos particularmente perigosos. A gente dá peste, antrais, cólera e outras doenças mortais. Você vê o nível do que está sendo feito na Ucrânia. É importante destacar isso, né? Para o pessoal ter uma ideia de como opera o imperialismo norte-americano, o imperialismo mundial, de modo geral. Eles usam um país aí que é a Ucrânia, que é um país que eles esmagaram aí a população, né? Que eles colocaram um governo golpista, né? Que foi com o que ali é defendido e conduzido pelos nazistas. E aí eles usam esse país para poder fazer estudos aí de armas que são... Armas biológicas que é um negócio totalmente criminoso, imagina, né? Isso aí é projetado para você poder usar nos países pobres, nos países atrasados, nos países que não têm condições de lidar com uma doença desse tipo, né? É um negócio absurdo aí a forma como atua o imperialismo mundial. É preciso denunciar e é preciso apoiar com todas as forças a ação russa na Ucrânia, que é muito importante. Toda e qualquer derrota do imperialismo mundial deve ser celebrada e deve ser aproveitada e deve ser incentivada aí por todo o movimento operário, por toda a esquerda, né? A esquerda que se coloca aí, que não se coloca contra o imperialismo de uma forma clara, de uma forma aberta, de uma forma evidente, é uma esquerda que, no fundo, está numa capitulação gigantesca. A atuação do imperialismo é isso. É arma biológica na Ucrânia, é golpe de Estado em todos os países do mundo, é um negócio... é crime atrás de crime, né? Então é preciso colocar isso daí e é preciso lutar de todas as formas possíveis para a derrota do imperialismo, né? Temos aí uma... Oi, fala, meu amigo. Não, eu ia falar já da sancelaria chinesa, né? O que eles falaram? Também comentou sobre, né? Que o Zhao Lijian, ele mencionou que isso daí é uma coisa muito intrigante, que precisa ser investigada e tudo mais, precisa ser vista, fez uma série de perguntas, né? Por que que os Estados Unidos faz isso, etc? É uma coisa que precisa ser bem analisada e precisa ser posta a público, como os russos estão fazendo. Ele ainda comentou o seguinte, que os Estados Unidos, eles são o único país que se opõe a estabelecer um mecanismo de inspeção da Convenção sobre Armas Biológicas, né? Você vê aí que a ONU é toda uma fichada, realmente, porque os líderes da ONU não vão pesquisar armas biológicas, né? Ver aí o tanto de laboratório que está sendo produzido e tudo mais. Então é importante a gente ver a Rússia e a China se colocando abertamente contra esse tipo de coisa e já fazendo aí um bloco contra o imperialismo, né? Que está colocando arma biológica aí do lado da Rússia e da China, né? É uma defesa fundamental mesmo, como o companheiro Chico colocou.